Eu tô fazendo um ceviche e tô usando um filé de alabote, que é um peixe de água salgada. Mas você pode usar um peixe de água doce também, como a tilápia, por exemplo. Pra esse ceviche, eu tô usando 500 gramas de filé de alabote, algumas folhinhas de coentro, tô usando meia cebola roxa em meia lua, 100 gramas de tomatinho uva, vou ralar um pedacinho de gengibre, um alho, meio dente é suficiente, e uma pimentinha dedo de moça. Essa aqui eu assei, que eu gosto dela um pouco mais suave. O peixe vai ser cozido pela acidez de limão. Eu vou usar o suco de três limões. Agora eu vou temperar com sal. Agora é só misturar tudo e esperar uns minutinhos pra servir. Isso leva em torno de 10 a 20 minutos pra acontecer. Você pode deixar o ceviche descansando na geladeira. Eu vou começar. Eu vou começar.